Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre o caso do menino que foi atacado por um tigre gente, eu vou falar aqui como um pai, tá? porque eu tenho meu filho, eu cuidei de diversos sobrinhos e nenhum deles, nenhum, teve um acidente sequer então, se o camarada vai para um zoológico sabendo que lá tem cobra, que lá tem leão, que lá tem tigre, que lá tem animais peçonhentos a obrigação de qualquer pai é tomar conta do seu filho então, quando um pai sai com as crianças, para qualquer lugar que seja a primeira coisa que se faz é ficar de olho nas crianças, o tempo todo independente da idade principalmente quando a criança é empolgadinha demais, como é o caso daquele menino é porque ele viu que ele estava numa situação perigosa na hora que ele colocou o pé lá na jaula, que ele foi se pendurar na jaula o tigre já ia avançando nele, ele se tocou do perigo e pulou mas continuou brincando e continuaram filmando e o pai viu a resposta ridícula que ele deu foi ele estava empolgado corte a empolgação, meu amigo se você vê que seu filho está empolgadinho demais para meter a mão numa faca você briga com ele imagine num tigre poderia ter sido pior porque sem um braço se vive se ele cortasse o pescoço do menino, já era entendeu? então ah, porque vão averiguar se o zoológico teve culpa o zoológico estava com o animal numa jaula tinha uma rede de proteção com cerca de um metro e meio, mais ou menos, de distância que era para as pessoas ficarem ali se ele permitiu que o filho pulasse a negligência é dele a culpa é dele ah, porque o zoológico tinha que ter um segurança para cada jaula e tem dinheiro para tanta coisa o povo pensa que é besteira manter um zoológico comida de animal, salário de funcionário, limpeza, o diabo a quatro imagina quantas jaulas e quantas selas e quantas áreas de bicho tem num zoológico para deixar um segurança em cada um se já colocam rede de proteção aviso que é perigoso, que não ultrapasse se o pai permitiu, a culpa é dele tá? porque eu, quando saio com meu filho eu não desgrudo do meu filho um instante tá bom? a menos que seja um lugar que não tenha perigo nenhum eu posso deixar ele à vontade mas ó um olho no gato, outro no rato entendeu? é a mesma coisa de um pai sair e deixar um filho no carro e o filho morrer asfixiado quando eu tive carro quando eu saia com meu filho a primeira coisa que eu olhava antes de sair do carro era o meu filho até mesmo porque ele não dava sossego não ficava quieto um instante a não ser quando dormia mas em hipótese alguma em momento algum eu saia do carro e deixava meu filho sozinho nunca prefiro ter o trabalho de tirar ele da cadeirinha botar na cadeirinha e nunca aconteceu de meu filho ficar um minuto sequer no carro sozinho aí tem muito pai negligente que vai levar o filho na creche deixa o filho no carro e sai porra quer ser pai meu amigo? se toque, se ligue criança tem que ter cuidado tem que ter atenção não é assim banda voa não esse menino já tinha 11 anos já sabia o que estava fazendo já sabia uma criança de 11 anos já sabe o que o que tem de perigo perto dela mas a culpa principalmente foi do pai que não soube dar freio no menino tá? pode me esculhambar pode me chamar de hipócrita mas eu digo com base na forma como eu faço tá? botou filho no mundo eduque vai sair para os lugares com ele tome conta observe tá? deixe criança ficar à vontade no videogame num parquinho que não tenha perigo tá? saiu para a água fique de olho em cima o tempo todo tá? vai para um lugar muito movimentado pegue na mão da criança que eu estou cansado de ver aqui muita mãe batendo nas crianças muita mãe andando com criança solta na rua aí quando a criança corre atravessa a rua e vem um carro e pega e a culpa foi de quem? foi da criança que não tinha inteligência suficiente para saber o perigo que corria uma criancinha de 2, 3 anos a culpa é do pai é culpa da mãe então todas as vezes que eu vejo alguma criança andando solta a primeira coisa que eu faço é pegar na mão dela e procurar a mãe não é meu filho não mas eu trato como se fosse tá? porque o ser humano tem essa capacidade de se preocupar com o bem-estar dos demais o ser humano eu não digo monstros não porque tem muito monstro aí que bota filho no mundo e o bando voou tá? eu digo pessoas de responsabilidade gente de vergonha na cara então vamos aproveitar que é bom a gente aprender com os nossos erros mas é melhor ainda quando a gente aprende com os erros dos outros porque aí dói menos então fique de exemplo saiu com seu filho tome conta o tempo todo tá? depois não venha se queixar de que ah, foi um um lapso a culpa é sua menino cega a gente menino é um instante e se você vacilar um segundo sequer acabou adeus filhinho adeus tudo tá bom? então fica aqui a dica pra vocês observem seus filhos tá bom? um abraço até a próxima